facilitar facilitar para o cão aprender facilitar para o cão aprender facilitar para aprender é um ponto importantíssimo facilitar para o cão aprender dificultar para aperfeiçoar o que ele aprendeu então, guarda uma frase que vai te ajudar bastante aqui no facilitar para aprender no facilitar para aprender guarda aqui, ó cãozinho, se você não sabe eu te ajudo então se ele não sabe ainda o que eu quero dele, se ele não sabe eu ajudo eu ajudo ou seja se o cão não sabe nada eu não posso corrigir nem cobrar ele se ele não sabe uma regra se ele não tem conhecimento da regra eu não posso corrigi-lo como é que ele vai receber essa correção? se eu dou uma correção negativa por exemplo um toque de guia um tranco de guia eu dou uma correção nele eu dou sei lá uma dura nele nessa hora se ele não sabe o que eu quero dele essa correção pode produzir um estresse que não é bom a minha chance é de um em cinco dele acertar o que eu quero quando eu dou a correção nele ele não entende o porquê que ele está recebendo essa correção se ele não entende a regra do jogo então se ele não entende aquele determinado regulamento aquela regra eu tenho então uma única chance em cinco dele acertar por quê? além desse comportamento que eu quero que ele entenda por que que ele foi corrigido ele vai me oferecer quatro portas de resposta que é fuga congelamento fingimento ou agressão contra mim isso acontece aí você vê problemas aí no treinamento cachorro com a orelha murcha cachorro com o rabo no meio da perna morrendo de medo para obedecer por quê? porque às vezes a comunicação não foi clara o cachorro ainda não sabe e você acaba dando uma correção negativa para ele ou tem treinadores que vão treinar vão ensinar o cão e quando vão ensinar querem ensinar o cão com pressão não se ensina cão com pressão negativa você não pode obrigar ele a fazer algo quando você obriga ele a fazer algo ele aprende também mas ele vai ficar com essas sequelas de medo vai trabalhar contraído ativando o mecanismo de defesa orelha murcha preocupado assustado aflito ali para obedecer ou seja o rendimento não vai ser bom a qualidade da comunicação não é plena quando você faz isso então ensinar com pressão não é o correto para se ensinar um novo comportamento você recompensa o cão por ele acertar o que você quer e aí sim vamos entrar nessa parte você dá uma missão curta para ele acertar e ele acerta é assim que você ajuda ele a entender algo é assim que você facilita para ele aprender missão curta e o cão acerta e ele tem sucesso e assim ele vai crescendo na aprendizagem e aí e aí e aí Obrigado.